Uh, 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 bariario Opa, opa, opa Mas, que nada se senda-me, eu não quero passar Hoje o samba está animado, o que eu quero é sambar Este é sambar, porque eu nem estou de barucato É sambar de preto, velho, sambar de puto Oh, malas que nada, só na minha frente quero passar Hoje o samba já está arrumado, o que eu quero é sambar Oh, o ariaio Oh, o ariaio Mais que nada, só na minha frente quero passar Hoje o samba já está arrumado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de mar, que aponta É sambar de preto velho, é sambar de fruto Más que nada, isso não é como isso não é legal Você não vai querer, e eu cheguei no final Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba